Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Corinda. Doida você papo reto né mano, imagina os americanos contam onde tá as paradas, caralho eu ia ficar feliz demais da conta. Elas deram a volta mano. Vem pra caixa, tem gente roubando aqui, a gente não vai conseguir roubar não. Busca aqui então. Tá, manda ela aqui, manda pra ele, no caso. Seu carro tá trancado, vai ter que vir aqui. Tchau. 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 Por que não tá dando, velho? Anda baixo, anda baixo! Você chamou a polícia não, né? Não. Bizarro isso, mano. Bizarro isso. Amém. Pulis. A polícia tá vindo, sai da casa, sai da casa. A gente mandou a log do carro, sai da casa e vem pra cá. A polícia tá aí, tá cheio, tá aí perto da ponte. A polícia tá aí, tá cheio. A polícia tá aí, tá cheio. Quando você abrir o celular, a loca do carro vai estar aí. Então, vamos lá. 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 na rádio, não? Ele perdeu a rádio. Tá com o celular que eu dei a ele. Ah, ele tá lá atrás. Acho que ele me viu. Mano, o cara manda a localização e sai da localização. Mano, é que a polícia ficou rodando lá, velho. Caralho, deu uma fuga ali que eu vou desbotar, velho. Mano, a localização é em tempo real, pô. Era o seu sentido. A fuga foi puro timing, mano. Já sobe na mansão lá que já dá pra mostrar e roubar de novo. Ah, velho. Caralho, que desânimo essa arma. Eu ia falar pra gente fazer um multirão, mas porra, muita pessoa é pior ainda, mano. Porque aí um roda, aí um apeguio lá. Aí atraso mais ainda, mano. O multirão também é fú, né? Ai! Ah, porra, sim. O multirão é pior, né? Porque se você pegar a arma, você vai querer dar pra alguém? Não vai, não é? Não, tem isso. Se você pegar a arma, você ia dar pra alguém? Não. Você ia dar? Eu não, tô fora. Mas se você pega um celular quebrado, aí você ia dar pra alguém? Não, não. O celular quebrado é o item mais caro do mercado. Vai ser aqui mesmo. A gasolina tá... Opa. Ah, tá tudo uma merda. Vambora. Eu nem sei se eu posso ir. Quatro da manhã. O dela vai estar. Olha lá. O dela foi? Foi. Por favor, Deus, abençoa ela só dessa vez. Olha lá. Aqui eu desisto, tá? Vou dormir. Vai com calma. Deu ruim? Rapidão? Aham, de primeiro, igual ele falou. Isso, tá? Amanhã cedo eu vou. Vai dar tudo certo amanhã cedo. Estaremos com você. Amanhã cedo eu vou... Agora não dá. Só erro essa merda. Ela estressou, filho. Estressou. Estressou pra caralho. Estressou pra caralho. Ai, mano, não dá. Não tem garrafa, vida. Não tem garrafa, vida. Não tem garrafa, vida. Vai dormir? Ai, eu vou. Ai, que ódio. Vai dar tudo certo. Vou levar a minha La House que eu leio mais. Vamos lá. Você tá no time não, Roberto Carlos? Mano, era pra estar, né? Lá aquela hora, junto com ela. Se tudo der certo, vai dar agora. Maratona da army até agora, Neida. Abre o que? É essa mesmo. Caralho, velho. Mano, aquela casa que... Polícia! Eu só andei e chamou a polícia. Fudeu. Fudeu. Vou sair. Eu não vou ficar, não, mano. Já quatro horas da manhã... Não, tenta aí. Eu vou colocar o carro escondido aqui. E se eles entrar? Eu vou ficar olhando de longe, né? Eles vai vir, pô. Vem, vem, vem. Que a polícia tá vindo. A polícia tá vindo. A polícia tá vindo. Quatro horas da manhã, se nós pôs preso. Irmão, confia. Largo ele lá, cara. Vou chegar até a presa. Vou meter mais. E aí? Chegou? Não, 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 não. Chamou de novo. Tô falando e aí da... Da... Arma. Polícia! Tô saindo, tô saindo. Já me fala onde cê tá pra mim. Esquerda ou direita? Tô direita, subindo. Tá bem, Roberto? Tá bem, Roberto? Não, 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 não. Parai, além de ter que ser rápido, parece que não dá tempo de roubar com calma, mano. Ficou roubada. Ô, seu, ali, cê não entrou ainda, não? Mano, a última vez que eu entrei foi lá naquele negócio da localização. Mano, acho que eu tô tão paranoico com a sirene da polícia que eu escutei a polícia, mas ela nem vê. Ô, Babi, você quer dormir? Quer que te deixe em algum lugar? Por que é que cê pode me dar uma carolinha pra garagem, né? Bora. Mano, eu acho que eu roubei tanta casa hoje. Nem fala, mano. Mano, eu nunca vi tanta banana na vida lá, ele. Vixe. Nossa, mano. Só artigo merda. Mas eu sei se hoje vocês vão conseguir, amanhã, a gente vai achar duas. Eu vou atropelar esse carro, por favor. Gente, boa sorte. Um beijinho pra vocês, tá? Beijo, Babi. Vai dar tudo certo. A gente atualiza. Amanhã, duas armas, tá? Tá bom. Beijo. Mano, a gente não vai conseguir, velho. Roberto Carlos. Meu Deus, cadê o Roberto Carlos? Meu Deus, como é difícil arrumar arma nessa cidade. Vai ter o Cassinim, mano? Vai ter, velho. Mas eu queria muito essa arma, velho. Que ódio, mano. Moleque, que ódio. Ódio, que ódio. 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 Tem uma arma pra vender, hein, pai? E não rolou o docinho? Porra de docinho, velho. Tô querendo roubar a casa aqui. Tô doido pra arrumar uma pistola. Tô querendo beijo. Pra ele. Enquanto eu não conseguir esse negócio, eu não vou conseguir, mano. Não vou conseguir, velho. Ponto de... Tá em alé. Alô? O que? Tá chovendo, pergou. Você tá onde? Mano, eu consegui aqui no... Foda que você não tá aqui. Se a polícia chegar, eu não vou saber, velho. Ah, você já corre, então. Tô aqui no... Na Groove, bala, sei lá onde que é isso, velho. É... Nos prédios ou na rua sem saída? Na rua bolota, sem saída. Ah, é nos bala. Tô chegando. Tá. A coelha não, a... A Babi dormiu como é a... Como é a moto. Vou ter que ir correndo. Posicionada, chega o que pique. Então já sai, correram, já sai, correram. Olha, eu escutei acidente deles próximo da praça, tá? Tão indo, tão indo, tão indo. Espaço na rua da construção. Vou dormir, mano. Isso aí só pode ser um aviso. Fude dormindo, sou Alberto Carlos. O que aconteceu? Ah, desisto, mano. O carro foi de saco. Não achei nada. Caiu na sua frente, né? Foi. Amanhã também de novo, mano. Fechou, fechou. É nóis, boa sorte aí. Vou atravessar pra Detroit lá, valeu. Boa. Galera, não tem como, mano. Tudo deu errado hoje, véi.